Estados Unidos, hoje em dia. Então, senhores, eu tenho aqui informações diretas do QG da União Soviética. Mesmo nós tenhamos sequestrado e roubado muitos dos cientistas nazistas, eles estão muito na nossa frente. Olha que ótimo. Eles vão lançar um projeto chamado Scutnik 1, que é um satélite que pela primeira vez vai poder entrar na órbita da Terra. Temos que tomar uma providência do futuro, mas vai possível. Oficial, nosso cliente secreto acabou de nomear a notícia que a União Soviética obteve sucesso no lançamento da canela do foguete com a canela laica para o espaço. Nossa, não podemos ficar parados. Temos que investir em nossas pesquisas para podermos alcançar eles. Então, vamos lá. Peridate em base, Varusela. Peridate em base, Varusela. Peridate em base, Varusela. É isso aí. Eu acho que é isso. Vão me dizer te jovem. Isso aí. 1, 2, 3, 3, 4 Não, 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 não. Não. Não, não. Pudem! Pudem! Aqui não. Não, não! 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 É um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Olá, espectadores. É com muito orgulho que eu anuncio hoje a chegada do primeiro homem à Lua, um americano chamado John Hamilton. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto